Chegamos, olha, no último caixa iluminado eu estive na Rede Economia de Nova Campinas. Foi demais, confere aí. Alô, baixado Fluminense, chegamos! Alô, Caxias, Nova Campinas, é, mais um caixa iluminado na Rede Economia. Dia dos Pais chegando e aqui tem de tudo, Rede Economia bombando, vem! Tem abobrinha e abobrão. Tem salada e pra aquela caipirinha tem limão. Tem arroz, tem macarrão e muito queijo pra botar no pão. E é aqui do caixa que eu digo, tá tudo em promoção. Vamos direto pro que é bom, o povo quer saber. Qual será a luz que vai acender? Acendeu! Acendeu! Mas quem é eu, teu? Vanessa! Dona Vanessa! Tá feliz? Muito feliz! Vamos ver quanto vai economizar, não parou ainda não. Olha lá! 385,04! A senhora economizou! Muito! Sabia que pode ganhar um carrinho cheio de produtos dessa dia, sabia, sabia, sabia? Não, tô sabendo agora. Então vem comigo que não é aqui, mas é agora, vem! Mas tem que saber o slogan da Rede Economia. Rede Economia... Tudo pra você economizar mais! Aê! Gente, mais um caixa iluminado na Rede Economia. Até a próxima, bebê! Viu como é facinho? Acredita no vaguinho. Você também pode sair com um carrinho bem lotadinho e sem pagar nada, sem pagar, sem gastar nenhum. E atenção, hein, no dia 11 do 8, dia 11 de agosto, eu estarei na Rede Economia de Olinda, Avenida Getúlio de Moura, 411, com mais um caixa iluminado pra você, cliente e amigo nosso da Rede Economia. Não deixa de ir, a gente vai estar lá te esperando. Se a luz do caixa acender, vai sair sem pagar nada. Tamo junto! Tchau!